Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, casa das cores, casa com você, MSCAP. Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo, a gente nasceu para construir. Odonto Company, paixão pelo seu sorriso. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Olá, meu povo! Segunda-feira, 19 de setembro de 2022. Estamos ao vivo na sua TVCHD. Estamos ao vivo na Cultura FM 106.5. Obrigado por você estar aí sintonizado no rádio, na Cultura FM. É claro que estamos na rede social facebook.com.jpnewsms, facebook.com.br. Mais uma semana que se inicia, uma semana repleta de muita paz, de saúde e de perseverança. Nada de baixo astral, tá bom? Combinado? Bora? Vamos com tudo? Então vamos aos destaques do programa de hoje. Clima de Copa do Mundo já começa a esquentar e muda as cores da região do centro. E claro, tem a febre, né? A coleção de figurinhas da Copa do Mundo. Setembro Verde. Vamos saber mais desse programa que tem como aumentar a inclusão das pessoas com deficiência na sociedade. E por falar do programa, o programa Jovem Aprendiz da Escola Jomar ganhou ser de qualificadora. E olha só, um levantamento feito indica que 40% dos brasileiros sofrem de bruxismo. É, esse tema é da casa e é sua. Tem pulseira de prata, tem RCN Esportes. Claro, não poderia faltar ela, Mari Verdam. Bom dia, Mari. Bom dia, Israel. Bom dia para a nossa audiência. Está começando mais uma semana, segunda-feira, repleta de coisas boas. Hoje, segunda, dia 19 de setembro, dia do Teatro Brasileiro. Meus parabéns aqui a todos os profissionais. E no TVC agora, desta segunda-feira, tem também a sua participação e muitas oportunidades. Confira. Olá, Israel. Bom dia para você. Bom dia a todos. Estamos ainda no mês de setembro, mas Dia das Crianças já é pauta aqui para a gente. E eu trago já já uma reportagem de dentro do Projeto Candeia. É já já. Está no ar pela TVC HD, TVC Agora. TVC Agora. Que bom estar com você novamente. Já estava com saudades. Pois é, passa muito rápido também o final de semana e a gente fica aqui, né? Estalar de dedos já foi o sábado, no estalar já foi domingo. Estamos aqui novamente para levar a informação e, claro, a gente pede sempre a sua participação. Afinal de contas, a parte mais importante de tudo isso aqui é você. É você. Então, participe conosco. Como foi o seu final de semana? Foi bem, graças a Deus. E o seu? O meu também foi ótimo. Estive ontem lá em Arapuá, no torneio do Eucalipto Ride. Um abraço, um beijão para você aí do Arapuá, distrito aí, aqui pertinho. Eu vi mesmo você postando nas suas redes sociais e fiquei muito feliz. Bom, e para ficar feliz? Falando em ficar feliz, eu quero falar com você aí de casa que não está participando ainda da nossa promoção, viu? Ainda não sabe como que funciona, Israel. Vamos lá. Não é possível. Toda sexta-feira a gente presenteia aqui você com R$ 1.200. Sabe como é que faz para concorrer? Esse WhatsApp aqui, ó, que está na tela. Você manda uma mensagem, você manda uma nota de áudio, vai receber aí um link. Preencha esse link, é fácil, é rápido e confiável, viu? A nossa palavra-chave é... RKM Máquinas. Ó, participe, viu? Participe mesmo porque está bombando, muita gente está ganhando. Só está faltando você ganhar aí R$ 500, você que é nosso ouvinte barra telespectador. Você que compra nas lojas, né, participantes, esse está tranquilo. Está tranquilo. Já comprou, já está lá, já concorrendo. Pode ganhar R$ 500. E o nosso amigo vendedor também pode ganhar R$ 200. Agora, você aí de casa, vai gente, vamos participar. Participa aqui com a gente no TVC agora. Dá sorte, ó. Vamos ganhar esse prêmio aí que é então, tá bom? E amanhã é dia de entrega, hein? Amanhã? Amanhã entregamos R$ 1.200. A gente conhece a sortuda, né? Pois é. Que ganhou aí R$ 500. Ó, hoje sim, vamos manter a calma e vamos colocar a sua foto aqui no nosso telão, tá bom? Participe. Participe à vontade, participe quantas vezes quiser, porque você é a parte mais importante do nosso telejornal. Play. Start. Investimentos em drenagem e destinação correta dos resíduos solos são grandes desafios do município de Três Lagoas. Confira na reportagem. Conseguir melhorar a infraestrutura urbana para resolver os problemas da falta do sistema de captação de águas pluviais que provocam alagamentos em ruas da cidade é uma das ações previstas no Plano Municipal de Saneamento Básico de Três Lagoas, que passa por revisão. Segundo André Mello, engenheiro ambiental da Secretaria do Meio Ambiente, conseguir recursos para essas obras é o grande desafio. O maior problema são as macro-drenagens, que são grandes galerias que custam algumas centenas de milhões de reais, que demandam um planejamento para a execução dessas macro-drenagens que vão receber todas as drenagens dos bairros que ainda não estão pavimentados, por exemplo. Esse investimento milionário é muito alto, ele tem que ser efetivo. Quando for feito, dentro da proposta do plano, tem a elaboração do plano diretor de drenagem urbana. É um plano que abrange todo município de forma integrada específica na drenagem, um projeto que inclui uma simulação matemática do funcionamento dessa futura rede para verificar se aquela configuração de projeto vai funcionar ou não. Porque é um investimento muito alto para ser feito na aventura, sem os parâmetros científicos corretos, se vai ter funcionamento ou não. Então, por exemplo, o maior desafio é o custo do volume de investimento para ser efetivo. Então, para conseguir esse dinheiro, ele é mais difícil, inclusive dos órgãos financiadores internacionais, sem ter um planejamento adequado nessa linha. Então, a revisão desse plano contempla essas etapas futuras, esses próximos passos, para efetivar e resolver o problema de drenagem no município. Em relação aos resíduos sólidos, o grande desafio, segundo o engenheiro, é em relação à separação de materiais recicláveis. O maior desafio na coleta e na parte de resíduos é a educação da população, para separar adequadamente o resíduo, para ser destinado. Frente a isso, ainda tem a estruturação da iniciativa privada, do cooperativismo, das associações de reciclagem, para que, quando aumentar essa coleta de reciclável, a meta é aumentar, possa ser absorvido pela estrutura de recicladores. E a logística é reversa, o material vá para a reciclagem, seja melhor aproveitado, isso gera renda para a população. A destinação adequada do resíduo, ele gera renda para a população. Então, o maior desafio vai ser organizar ou educar a população, educar tecnicamente os catadores e tornar mais eficiente ainda a coleta seletiva. Em relação ao abastecimento de água e esgoto, Três Lagoas apresenta percentuais satisfatórios. O abastecimento de água atinge 99%. O município não chega sempre, porque é difícil falar que está sempre. Garcias, por exemplo, é uma instalação, é uma rede local, que não é atendida. Mas pode ser atendida, que no plano contempla atender, inclusive, os distritos mais distantes. O esgoto, ele está para a área urbana 98% e vai chegar a 100% até o ano 2024. É um salto grande do esgoto, né? Sim, ele tinha uma baixa cobertura antes, na elaboração do plano anterior. Há 10 anos atrás? Há 8 anos atrás. Em 2014, ele tinha uma baixa cobertura, ele não era... Estava em quanto? Estava em média de 60%, 50%. 50% a 60%. Ele não tinha uma grande cobertura, ele avançou, chegando a quase 98%. E hoje, tem previsão para chegar a 100% da área urbana. Mas as áreas rurais também devem ser contempladas. Como? Você não vai levar a rede esgoto para a área rural, mas um programa, por exemplo, de capacitação para que, nas áreas rurais, eles instalem a fossa séptica, sumidouro, com um projeto adequado. Ou outros sistemas também de tratamento que atendam as áreas rurais também. Então, isso inclui a forma de atender as áreas rurais. Nas questões mais específicas, de grandes geradores específicos, como foi citado o presídio, seria o caso de instalar instalações locais de tratamento. São compactos, instalações compactas. Existem várias soluções tecnológicas, além da tradicional, que nós estamos atingindo quase 100% na coleta e tratamento de esgoto urbano. O plano de saneamento básico de Três Lagoas foi elaborado em 2014 e, pela legislação, deve ser revisado a cada 10 anos. Mas, com base na revisão da Política Nacional de Saneamento, a Prefeitura decidiu iniciar a revisão antes de completar os 10 anos diante de alguns desafios e ações já iniciadas no município. A administração municipal decidiu antecipar as discussões e, na semana passada, foi realizada audiência pública para a apresentação das ações e metas para o futuro. O plano trata todos os assuntos de forma integrada. O objetivo principal dele é que toda a população do município, área rural e urbana, seja atendida com os quatro serviços públicos, abastecimento de água, coleta e tratamento de esgotamento sanitário, coleta e destinação adequada do resíduo sólido e a drenagem de águas pluviais urbanas. Muito bem. Pessoal, setembro é o mês de campanha contra o suicídio conhecido como setembro amarelo. Pois é. Mas também, agora em setembro, haverá também o setembro verde, em alusão às cores da bandeira do Brasil e aumentar a inclusão das pessoas com deficiência na sociedade. Confira na reportagem. Foi só aos 40 anos de idade que a Três Lagoense, Zildimar, teve sua primeira oportunidade de emprego formal. O mercado de trabalho demorou em recebê-la e hoje, aos 60, e toda feliz da vida em sentir-se útil tendo uma profissão, ela conta a nossa reportagem A Alegria Que É. Aliás, ela conta do jeito dela. É que a Zildimar é deficiente auditiva. E para essa entrevista, a mãe dela, a dona Zuila, foi a nossa intérprete. Quando você foi trabalhar na Caxiú, você se sentiu bem ou se sentiu ruim? Ótimo, boa. Ela já sofreu algum tipo de preconceito, alguma discriminação em algum desses lugares onde ela trabalhou? Não, não é? Não. E em outros lugares, outros lugares. É normal. Ela não se queixava disso. Nunca sofreu nenhum tipo de preconceito? Não. Não. Porque o povo... Ela sempre foi trabalhadeira, foi calma. Lá no serviço, o povo gostava muito dela. Ela se dava bem com todo mundo, por isso que ninguém falava nada assim com ela. A dona Zuila conta que a filha trabalhou informalmente em alguns locais antes de entrar no primeiro emprego. Ela sempre incentivou a filha em ter autonomia, mas admite, não importa a idade, sempre terá medo de que algum mal possa ocorrer com a filha. Eu tenho muito, muito, muito. Eu ficava doidinha, até hoje. Enquanto ela não chega, eu fico preocupada. Qual que é o medo da senhora? Eu tenho medo de alguém fazer algum mal pra ela. Ela sem ter aquela experiência que a gente tem. Alguém parar o carro, querer conversar com ela e ela parar. Aí ia acontecer uma coisa ruim. Quando ela demora chegar, eu fico ligando, ligando, ligando. A Zildimar faz parte de uma tímida fatia de trabalhadores em todo o país. Os deficientes no mercado de trabalho. Esse grupo é assegurado pela lei de cotas. No entanto, segundo o IBGE, apenas 1% desse público está hoje ocupando os postos de trabalho. O assunto ganha mais força neste mês com a campanha Setembro Verde. O Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência foi oficializado no Brasil pela lei no ano de 2005. E coincide com o dia da árvore, 21 de setembro. E o motivo é intencional. Não à toa a data foi escolhida. É que a árvore, por ser verde, é atribuída à esperança. E é justamente na esperança por um país mais inclusivo que surgiu a campanha Setembro Verde. De acordo com a diretora de proteção social básica, Mel Nunes, trabalhar pela inclusão social e pela acessibilidade é uma forma de oferecer os mesmos direitos e oportunidades para todas as pessoas, independente se tem ou não alguma deficiência. E ela destaca que isso precisa ser iniciado ainda na infância. Nós estamos fazendo oficinas lúdicas através de dinâmicas onde as pessoas com deficiência apresentam para as outras pessoas como intuito de realmente demorar, eu sou capaz, eu estou incluído nesse serviço. Nós vamos fazer atividades durante o mês em todos os nossos serviços de convivência. Pelotão Mirim, Bombeiro, Florestinha, Banda, aqui o Crase, o Patrulha Mirim da Polícia Militar. Todos os nossos serviços estão voltados para atividade de valorização e de inclusão da pessoa com deficiência. Nós temos atualmente uma média de 34 pessoas entre transtorno e deficiente inseridos no nosso serviço de convivência. Neste mês, uma série de ações alusivas à campanha vem sendo feita com as crianças em Três Lagoas. Teatro, capoeira, coral e muitas outras atividades com foco na inclusão. Nós vamos estar fazendo um dia de oficinas brincantes, adaptadas. Então, todas as nossas crianças, tendo ou não deficiência, vão fazer brincadeiras adaptadas, para a gente se sentir no lugar da pessoa com deficiência. Então, um cadeirante, vamos sentir como é que é fazer uma brincadeira como sendo cadeirante. Porque aqui nós temos alguns cadeirantes que jogam futebol, que jogam capoeira. Então, assim, é emocionante você ver. Então, nesse dia vai ser todos os nossos serviços com oficinas brincantes, adaptadas. E a escola estadual JOMAP, aqui de Três Lagoas, gente, é a primeira escola de Mato Grosso do Sul a ser uma entidade qualificadora e formadora do programa Jovem Aprendiz. Confira. A portaria que concedeu o certificado de unidade qualificadora à escola JOMAP de Três Lagoas foi publicada pelo Ministério do Trabalho e Previdência no final do mês passado. Essa é a primeira escola de Mato Grosso do Sul a receber essa certificação, como explica a diretora da unidade, Lourdes Nery. A nossa escola, ela oferece itinerário formativo profissionalizante. E este ano, agora em agosto, nós recebemos a certificação do Ministério do Trabalho de entidade qualificadora. Então, isso quer dizer que nós vamos poder encaminhar alunos para o programa Jovem Aprendiz. Então, a nossa escola é uma entidade, já é, já tem um certificado de entidade qualificadora. A próxima etapa, segundo a diretora, é o cadastramento dos cursos. Nós já temos a certificação. Então, o Ministério do Trabalho já reconhece a gente como unidade qualificadora. Agora, nós estamos em processo de cadastramento dos dois cursos que a gente tem, que é serviço jurídico e ciências de dados que está em andamento este ano. Pode ser que em 2023 a gente tenha outros cursos. Mas, para este ano, assim que o curso, a nossa solicitação for atendida, que estiver no cadastro e as empresas tiverem interesse, elas vão poder procurar os nossos alunos. Então, nossos estudantes serão encaminhados diretamente para a empresa. E com esse projeto, os alunos já concluem o ensino médio e, ao mesmo tempo, têm um curso profissionalizante. E não têm a necessidade de se deslocar para uma outra instituição em outro período contrário ao da escola. Na própria escola, no horário da aula, ele consegue ter esse curso técnico profissionalizante. A carga horária que eles fazem no itinerário profissionalizante, ela já conta como profissionalizante. Então, vai ser utilizada essa carga horária como formadora do programa Jovem Aprendiz. Então, nosso aluno que cursa aqui e cursa esse itinerário técnico, ele já automaticamente pode ir para o programa Jovem Aprendiz. É muito bom, porque ele não vai ocupar três períodos dele, vai ocupar só dois, que é o matutino, que ele está na escola, e o período lá da empresa. De acordo com a diretora, mais de 300 alunos já participam da formação profissionalizante. Hoje, nós temos dez turmas de itinerário técnico, então a gente tem cerca de 350 alunos cursando esse itinerário. É mais da metade dos nossos alunos do ensino médio, que já participam dessa formação profissionalizante. E quais são os cursos dessa formação profissionalizante? No serviço jurídico, a gente tem atendente do judiciário, auxiliar do judiciário e assistente jurídico. E no ciência de dados, nós temos assistente de dados. Aí, ano que vem, a gente tem mais um. A diretora explica que o aluno pode ter até três certificados durante essa formação. Ele vai concluir o ensino médio. Cada ano, ele tem uma qualificação. Então, o estudante não é obrigado a ficar os três anos. Ele faz um ano, ele tem uma qualificação, que é FIC. Aí, no outro ano, ele tem outra qualificação. Então, o nosso estudante do ensino médio, ele vai ter três certificados. Fez os três anos, aí no outro ano, ele vai ter estágio. Se ele optar em fazer o estágio na área, aí ele recebe o certificado de técnico naquela área. Muito bacana, hein? Principalmente por esses jovens, né? A ocupação da cabeça do jovem é tudo. Escola, esporte e, claro, trabalho. Pode dar trabalho, que ele precisa trabalhar, até porque já é um primeiro passo para a sua vida adulta. E o primeiro passo também é você participar da promoção Pix Verde Amarelo, comprando nas lojas, nas empresas. Participantes, quer ver só? Multisoldas. Depósito de Gás Avenida. Ótica Especializada. Sete Farma. Digimac. PJ Performance Auto Center. Depósito de Gás ao Gás. Postos BR, Nikkei e Paraty. Trilhas da Amazônia. Touareg Seguros. Autoest Chevrolet Consórcios. WCA Ferragens. Rio Piscinas Três Lagoas. Sol Imóveis. RKM Máquinas. Ótica Bambu Brasil. Auto Peças Mercenova. Refrigás Refrigeração. Campos Imobiliária. Nova Opção Materiais de Construção. Lojas Essencial. E Elétrica Três. Três Lagoas Solar. Pet Pesca. Estoque de Materiais de Construção. Pois é, promoção Pix Verde Amarelo. Tantas lojas que você pode fazer. Muitas lojas participando. De serviços, a peças, enfim. Participe. Bora? Bora pra nossa posição. Tem gente que tá com saudade. Sério? Sim, o pessoal tá falando. Nossa, eu tô mandando foto, vocês não tão colocando. Gente, sexta-feira, quinta e sexta-feira, foi assim, uma loucura. Eu vi o Israel no início do programa e depois no final. Mas tudo bem. Tudo aí é pra vocês que estão nos acompanhando aí de casa. Então saque o seu celular, então, coloca no modo frontal e vem participar com a gente, vai. Entra aí no meu... Entra, 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 beleza? Deixa eu ficar aqui, mais pertinho. Isso, que daí... Três, dois, um, valendo! Ô, coisa boa você participar com a gente, tá bom? Participe, mande sua mensagem, também já participa da promoção Pix Verde Amarelo. Próximo bloco tem aí previsão do tempo. Sabia que o Inverto tá indo embora? Graças a Deus, né? Já era tempo. Vem aí a primavera. Dia das Crianças é na Giga! Hoje, eu estou aqui pra escolher o meu presente e são tantas opções. Boneca My Hair Soft Milk por R$ 24,99. Carro Controle Speed Collection com três funções, só R$ 24,99. Tapete EVA numérico, 10 peças por R$ 39,99. Na Giga! Você encontra álbum em figurinhas da Copa do Mundo. Dia das Crianças é na Giga! Dia das Crianças é na Giga! Dia das Crianças é na Giga! No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Adalbertão, é essa tinta aqui, ó? Essa mesmo, Mirandinha! Cabelo Zalvento! Cabelo Zalvento! Miranda! Acorda onde? Acorda, Mirandinha! Latex Acrílico Velo Mais, lata 18 litros, a partir de R$ 279,90. Esmalte Sintético Velo Cor, galão 3 litros e 600, a partir de R$ 82,90. Casa das Cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. Quem ama, cuida! Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Milhares de pessoas acreditam toda semana e milhares já ganharam. Sonhos estão sendo realizados e vidas sendo salvas. Faça parte dessa corrente do bem e compre o seu MSCAP. No primeiro e segundo sorteio, os R$ 10 mil em cada. No terceiro, uma moto Honda CG 160. No Super Giro, 20 prêmios de R$ 1.500. E no quarto sorteio, um New City Sedan. Isso mesmo, um New City Sedan zero quilômetro. MSCAP, ajude e concorra. Para qual lugar você sonha em viajar? O que você compraria com R$ 1.000 no bolso? E que tal aquele carrão que você sempre sonhou na sua garagem? Você pode realizar seus sonhos com a promoção Sorte Grande Sicredi. Poupando a partir de R$ 100, você concorre a Vales Presentes, Vales Viagens e 4 SUV Zero. São muitas chances de ganhar. Participe! Sorte Grande é poupar no Sicredi. De volta com o TVC agora, desta segunda-feira. Imagens externas, né? Para você que está acompanhando pela TVC e também nas redes sociais. Da Avenida Felinto Miller, neste momento, 32 graus. Os termômetros já estão lá em cima, hein? É, meu amigo. Mas, mas, calma Israel. Calma. Imagens aí da região central de Três Lagoas. Movimentação essa manhã gostosa. Pessoal trabalhando. Agora sim, vamos saber como fica a previsão do tempo para hoje aqui em Três Lagoas. E, claro, as principais cidades da Costa Leste. Reto a final de inverno. Confira. Nesta segunda-feira, a previsão é de sol com aumento de nuvens de manhã e com pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 17 graus e a máxima de 36 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 20 graus e a máxima de 28 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 20 graus e a máxima de 28 graus. Em Inocência, a mínima é de 15 graus e a máxima de 27 graus. Em Água Clara, a mínima é de 20 graus e a máxima de 27 graus. Pois é, e nessa reta final de inverno, mais uma frente fria vem já atuando em Mato Grosso do Sul. E ela está prevista para chegar aqui em Três Lagoas ainda no período da tarde, mas calma que não vai derrubar os termômetros não. A temperatura, vão continuar aí a mínima de 20, 18 graus e a máxima também de 30 graus. Essa frente fria traz chuvas para a nossa Três Lagoas. A partir de hoje à tarde já começa aí o alerta para chuva de forma moderada, né? Não é previsão de chuva forte, ainda bem para não causar estragos em nossa cidade. Então, prepare-se aí que vem uma frente fria, mas é só chuva para a nossa cidade. Agora, eu vou dar um pulo lá em Campo Grande, nos estúdios da CBN Campo Grande, com ela, a Glória Maria. Muito bom dia, Glória Maria. Parece que o sinal 5G já foi ativado aí em Campo Grande? Exatamente. A partir de hoje, prestadoras que adquiriram a faixa de 3,5 GHz na licitação de 5G, que foi realizada em 2021, poderão ativar as estações com a tecnologia de quinta geração do serviço móvel nas cidades de Campo Grande, Aracaju, Boa Vista, Cuiabá, Maceió, São Luís e Teresina. Até o dia 28 de novembro, que é quando vence a obrigação editalícia, as prestadoras Clare, Tim e Vivo deverão ter, no mínimo, 8 estações 5G ativadas em Aracaju, 5 em Boa Vista, aqui em Campo Grande serão 11, 8 em Cuiabá, 13 em Maceió, 14 em São Luís e 11 em Teresina. E para quem recebe as transmissões da TV aberta pela antena parabólica, precisa adaptar o equipamento para evitar eventuais interferências. E os inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais, o Cade Único, que recebem o sinal da TV aberta por parabólica, podem solicitar o kit de graça para adaptação do equipamento. Para que isso aconteça, basta ir até o CRAS mais próximo ou entrar em contato pelo telefone 0800-729-2404. E só mais uma informação, Israel, para informar aí quem está nos acompanhando, o sinal 5G chegou já aqui em Campo Grande, mas não são todos os celulares que estão aptos a receber esse sinal. Por exemplo, na linha dos iPhones, só a partir do 12 que vão ter o sinal 5G, 12, 12 Pro Max, 12 Mini, com exceção do LSE que também pode estar habilitado aí para receber o sinal. E assim como Samsung, Xiaomi e outros modelos, também precisa verificar a tabelinha certinha que foi disponibilizada pela Anatel. Lá no nosso portal RCN67, quem está nos assistindo pode conferir essa lista completa dos aparelhos que estão aptos a receber o sinal 5G. Ô Glória, então você está tranquila, então já está desfrutando dessa tecnologia, já que a senhorita tem um iPhone 13 Pro Max. Ô, Nex, eu bem que queria, mas quando eu fui verificar inclusive a lista, o meu não entra porque o meu é o 1.11, hein? Ó, ó Glória, antes de terminar a sua participação, você fez tanta propaganda na semana passada que nós queremos saber como foi a sua ida ao Pantanal. Israel, foi boa, foi muito boa, foi muito quente e eu passei um baita de um perrengue por causa da água de lá, que é um pouquinho diferente da nossa água aqui. Quando eu cheguei em Campo Grande, a primeira coisa que eu fiz foi abrir a minha geladeira e encher um copão de água gelada. Verdade. Bom, o clima lá do Pantanal é bem semelhante aqui com o de Três Lagos, muito calor. Graças a Deus que a nossa água não é salobra como é em Corumbá. Mesmo assim, minha querida, muito obrigado, uma ótima tarde para você e todos aí da CBN Campo Grande. Para você também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E a gente segue por aqui agora, trazendo informações aqui direto, né, de Três Lagos. Mas antes, um recado especial, no Pronto Atendimento de Convênios Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas, 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e uma equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular, com suporte completo do hospital, que existe mais de 103 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagos e toda a região. Hospital Auxiliadora, gente, já está, olha, mas já? Dia das Crianças, parece estar distante, né? Mas não está não, só parece. Comerciantes de Três Lagos já estão se organizando, né, para a data que é considerada aí como a terceira melhora em volume de vendas. Confira. Outubro nem chegou e as vitrines já estão coloridas, com prateleiras lotadas. É o comércio três-lagoense todo já em ritmo de Dia das Crianças. Neste ano, as expectativas de vendas estão ainda maiores. Pelo menos é o que prevê a Federação do Comércio de Mato Grosso do Sul. Levantamento realizado no Estado aponta que a data deve injetar 10 milhões e 700 mil reais no comércio de Três Lagoas. Para fazer jus à tamanha perspectiva, é que essa loja de variedades já vem preparando o estoque desde julho, como explica o encarregado Paulo Gomes. A gente tenta recipar ali pelo menos um mês, um mês e pouco. A loja já está toda preparada para receber esse público voltado para a linha de parte infantil, os brinquedos, carrinho, boneca, essa parte assim. No momento, a gente acredita que tem aí uma quantidade de mais de 10 mil itens voltados para a linha de brinquedo e aí a gente acredita que vai chegar também mais 40 mil volumes voltados para essa área, que foi o que foi repassado para nós na questão da matriz. A gente já notou que há clientes pegando ali produto na caixa, olhando o brinquedo e separando bastante brinquedo, já embalando com embalagem de presente que a gente tem ali na frente de caixa. E como tem! Olha a Renata! Para poder garantir o preço, né? Mas mais em conta, porque quando chega no Dia das Crianças fica um pouco mais caro. Segundo a Fê Comércio, o volume de vendas no Dia das Crianças pode ser 89% maior do que o registrado no ano passado. As altas expectativas também se repetem nessa outra loja, conforme o gerente, Luiz Eduardo Silva. Estamos se antecipando e a expectativa é muito boa para o Dia das Crianças, né? A gente está voltando aí de uma pandemia e essa expectativa é excelente. Tanto na parte de jogos, na parte de brinquedo, tem parte de dinossauro aqui completo, que a criançada adora. A manicure Jéssica incrementa a previsão da Fê Comércio. Já! Ela já ganhou, a minha menina já ganhou. Ela queria uma boneca e ele está ali na escolha. Ela não sabe se quer uma moto, se quer um dinossauro. Você não vai esperar o dia 12 para presentear, já tem entregou. Já, o dela já entregou. Ele ainda não ganhou, não. Ele ainda vai escolher. E aí vai chegar dia 12, Dia das Crianças. Como é que você lida? Porque eles vão pedir novamente? Não, a gente explica. Já ganhou, já ganhou. Aí se tem tio, a madrinha, aí eles sempre ganham. Mas o meu, do pai, é sempre... A gente explica direitinho e eles entendem. Brinquedos prevalecem no topo das escolhas apontados por 61% dos entrevistados. Calçados e roupas também aparecem na lista. E ainda uma pequena parcela de quem ainda não sabe o que irá comprar no Dia das Crianças neste ano. O levantamento aponta ainda que seis em cada dez consumidores irão comprar em lojas do centro. 13% vão comprar em lojas nos bairros e 17% em lojas no shopping. A maioria dos clientes deve pagar à vista, priorizando descontos. E 49% dos entrevistados disseram que vão optar pelo parcelamento. Nas estatísticas, o seu Antônio, avô de dois netinhos, ainda não decidiu qual será o presente. Chegando um dia não tem jeito, tem que comprar, né? Já comprou nesse ano? Ainda não. Mas pretende? Mas pretende, com certeza. A gente compra um brinquedo, né? Vareia, às vezes eles pedem pra gente, né? O que eles querem a gente compra. Coração do vô não aguenta. Ah, mas jamais, se moleste na hora, né? A verdade mesmo é uma só, é que o consumidor... A grande maioria sempre deixa pra última semana. Rapaz, nós já estamos falando do Dia das Crianças. Você vai querer brinquedo ou roupa? Roupa! É, Mari, já passou sua face. Ai, 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 ó, prepara aí, não vai deixar pra última hora não, porque sempre na última hora dá aquele reajuste. Aproveita aí, aquece o comércio de Três Lagos. Vamos para Paranaíba, porque lá Paranaíba registra alto índice de infestação do mosquito transmissor da dengue. Rapaz! Alex Santos, tem os detalhes. E Paranaíba registrou um alto índice de infestação de Aedes aegypti, conforme o Lira, o levantamento rápido de índices para Aedes aegypti. O município manteve o índice de 0,1% de infestação, classificado como alto risco epidemiológico. O Departamento de Endemias, por meio da Coordenadoria Municipal de Controle de Vetores, realizou o quinto ciclo de levantamento entre os dias 31 de agosto e 2 de setembro. E neste levantamento foram inspecionados 886 imóveis. E no decorrer dessas visitas foram vistoriados diversos depósitos, caixas d'águas elevadas, outros depósitos de armazenamento, também pequenos depósitos móveis, depósitos fixos, pneus e outros materiais rodantes, além de lixo, recipientes plásticos, latas, sucatas e entulhos e também depósitos naturais. Segundo explicou o Coordenador do Controle de Vetores, Fábio Rogério Guimarães de Preitas, o órgão intensificará visitas domiciliares, orientando também a população através da equipe de educação e saúde e visitas em pontos estratégicos, feitas semanalmente por um agente específico. É, vamos cuidar do quintal, limpar, que é a melhor arma aí para combater o mosquito Aedes aegypti. Ó, preciso mandar um abraço para o Ivanilso, lá da Vila Piloto, e também para o Ribamar Rede, que está nos acompanhando pelo Facebook. Um abraço. Um abraço para vocês e obrigada pelo carinho e pela audiência. Muito bom, vamos lá. Um abraço também para o pessoal que está aqui participando com a gente pelo WhatsApp. A Bárbara mandou essa fotinha. Bárbara, beijo, minha querida. Ela está meio ruim da coluna. Sério? Não melhorou? Mas estamos aqui na oração e olha, vai no médico, toma os remédios certinhos, vai dar tudo certo, tá bom? Segue o repouso, medicação e vai dar tudo certo. Pensamento sempre positivo, tá bom? Isso mesmo, um beijo para você, viu? Temos nosso amigo Marcello, que está sempre com a gente aqui em todas as nossas programações, todos os dias. Grande Marcelo. Marcelo, um abraço para você, boa semana, viu? Show de bola. Olha ela. Beijo para a dona Gelinda. Ô dona Gelinda, eu estava com saudade da senhora, inclusive semana passada eu mandei um abraço aqui e eu me deu um branco na hora de falar o seu nome. Nosso amigo Ricardo, que está aqui, o nosso cinegrafista, que me lembrou aí o nome da senhora. Então, ó, um beijo para a senhora. Boa semana e obrigada, viu? Dona Gelinda. G. G. Linda. Beijo para você, minha querida. Beijo, dona Gelinda. Temos mais? Só mais uma. Olha! Essa foto ficou muito linda e a Bárbara que mandou também. Bárbara, adorei essa foto, inclusive eu postei lá no meu Instagram, Israel também vai compartilhar. Já compartilhei. Segue a gente lá. Vai lá, segue lá. Bom, no próximo bloco vem aí Pulseira de Prata, as ocorrências policiais aqui, ó, dentro do TVC. Sabeirão. Tchau, já. Tchau, já. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico, para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades, uma na Avenida Capitão Olinto Mancini 320 Centro e outra na Bruno Garcia 594. Faça do seu jeito, faça já, renove já. Para renovar sua casa tudo tem, tem seu toque, seu estilo, renove já todimo. Piso 56 por 56, retificado R$ 26,90. Chuveiro Lonezete, Lorenz Shower, eletrônico R$ 99,90. Venezena Franca com grade R$ 349,90. Kit porta NGM Mognum R$ 499,90. Seu toque, seu estilo, renove já todimo. Odalbertão, essa tinta aqui, ó. Essa mesmo, Mirandinha. Cabelos ao vento. Cabelos ao vento. Miranda, acorda, onda. Acorda, Mirandinha. Latex acrílico, Velo Mais, lata 18 litros, a partir de R$ 279,90. Esmalte sintético, Velo Cor, galão 3 litros e 600. A partir de R$ 82,90. Casa das Cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. Dia das Crianças é na Giga! Hoje, eu estou aqui para escolher o meu presente. E são tantas opções. Carrinho de boneca dobrável, só R$ 29,99. Vista Race Looping, Double, da Samba Toys, apenas R$ 39,99. Aproveite também os produtos para curtir o verão com preços incríveis. Parcelem até 12 vezes sem juros dos cartões. Dia das Crianças é na Giga! Quem acreditou no Vilas de Cartagena, já ganhou! Mais de 130 famílias assinaram o contrato com a Caixa e conquistaram a sua casa própria. As obras já estão em ritmo acelerado com previsão de entrega para 2024. É a última oportunidade de conquistar sua casa com as condições de lançamento. Parcela da entrada é a partir de R$ 399,00 mensais. Zero de sinal e documentação grátis. Quem comprou primeiro já sabe quando vai parar de pagar aluguel. E o melhor, o imóvel já valorizou. Envie o WhatsApp 41991050041. Vilas de Cartagena, TECOL, 27 anos, entregando obras no prazo. TECOL, 27 anos, entregando obras no Brasil. Facebook, imagem para você que acompanha pela TVCHD, canal 13.1. Já falamos aí da previsão do tempo, porque agora é hora de falar aí das ocorrências policiais. Vem aí o Pulseira de Prata! E por volta da 1h34min da madrugada desta segunda-feira, lá no bairro São Carlos, uma mulher de 38 anos foi vítima de lesão corporal por um homem conhecido na região como Samu. Olha só que ironia! O apelido do cara é Samu, só que em vez de ele socorrer as pessoas, ele ó, desce o sarrafo. Gente, e a situação foi grave, viu? Ela foi socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado para a UPA, com lesões gravíssimas no couro cabeludo, fratura de osso temporal direito, fratura de vértebra e também a fratura da bacia. Essa mulher precisou ser transferida para o Hospital Auxiliadora, onde está internada. Para os policiais, ela não soube descrever aí quem é este homem, apenas relatou que é conhecido por Samu. Agora, a Polícia Civil vai investigar aí o caso aí. Tomara que prenda esse agressor, gente. Pensa na covardia. Olha a situação que essa mulher se encontra lá no Hospital Auxiliadora, com couro cabeludo arrancado, fratura na bacia. Meu Deus do céu, gente. Que situação, hein? Nossa. E a Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de uma tonelada, de uma tonelada e 700 mil quilos de maconha. Aprendeu o motorista que... Aí você gosta, né, seu diretor? Quando eu falo, você vem soltar essa música, hein, rapaz? Cuidado, viu? Olha as imagens aí para você que está acompanhando a PRF no caminhão. O motorista que transportava a droga e o batedor da carga aconteceu na noite de sexta-feira, na BR-262, no quilômetro 145, no município de Água Clara. A equipe de policiais rodoviários federais abordou o primeiro veículo e desconfiou do nervosismo do condutor. Em instantes depois, os agentes deram ordem de parada a um caminhão e, após fiscalização, encontraram diversas caixas com tabletes de maconha. O condutor de 26 anos disse que buscou o caminhão com a droga em Ponta Porã, município que faz fronteira com Pedro Rancabaleiro, no Paraguai, e que receberia 20 mil reais para levar a droga até São Paulo, capital. O primeiro motorista abordado disse que receberia 5 mil reais para comunicar o condutor do caminhão sobre a presença de policiais na rodovia. Os envolvidos e a droga foram encaminhados para a Polícia Civil de Água Clara. Agora, nenhum dinheiro desse compensa, se você está pensando, melhor descartar. Descarta que é melhor. Vá trabalhar, vá pegar no cabo da enxada que é muito melhor, porque cai mesmo. Cai e a polícia, todos os serviços de segurança estão ativos, olhando e monitorando essa transição de drogas, principalmente pela rodovia BR-262. Já que eu estou falando da Polícia Rodoviária Federal, na próxima sexta-feira vai lançar um novo aplicativo oficial. Confira. A Polícia Rodoviária Federal lança nesta semana o novo aplicativo oficial que reúne todos os serviços disponibilizados pela instituição. O recurso tecnológico é gratuito e está disponível nas versões iOS e Android. E para acessá-lo, é necessário cadastrar uma conta no gov.br. Assim como explica o inspetor Torres. O cidadão, ele estando cadastrado no gov.br, esse aplicativo vai estar disponível para que ele possa fazer registro de roubo, furto de veículo, desaparecimento de pessoas, roubo, furto também de equipamentos agrícolas, animais. Declaração de acidentes, desde que não ocorra pessoas com vítimas ou incêndio que o veículo seja incendiado, mais de um terço do veículo. Produto perigoso, então tem algum... O próprio aplicativo vai direcionar ali multas, consultas, pagamento. Então, são ferramentas que vai estar disponível para que o cidadão tenha a facilidade de buscar o serviço da PRF, estando dentro do seu município, na sua casa, onde não é necessariamente ele ir até uma delegacia, até uma unidade para ser atendido. Então, isso é o início de vários outros serviços que serão disponibilizados à sociedade para facilitar a vida do cidadão e agilizar as demandas que ele tiver relacionado com a PRF. O aplicativo vai reunir todos os serviços da Polícia Rodoviária Federal. Assim que o cidadão informar aí a situação, o policial que está na estrada recebe essa notificação num raio de 100 quilômetros. Logo após isso, uma central repassa essa informação em todo o território nacional. Quando ele lança esse ocorrido, todos os nossos dispositivos de quem está de serviço, ele é dado um BIP, dado um sinal, né? O policial de imediato ali, ele já verifica ali os dados, as informações, para estar atento ali a esse procedimento que foi entregue para a polícia via online, né? E não só o policial, como também nós temos um setor de gerenciamento e ele vai passar para todos os policiais de serviço, né? Não só naquele raio onde a pessoa está, mas também a nível nacional, essa informação vai ser reproduzida. Não no tempo tão rápido como o do aplicativo, mas ela será demandada para todas as unidades da federação. Diariamente, milhares de pessoas transitam nas duas rodovias federais que passam por três lagoas, a BR-262 e a BR-158. Esses usuários podem se comunicar com a Polícia Rodoviária Federal através de serviços. O sinal nacional de alarmes para ocorrências criminosas, o sinal de desaparecido desempenha a função de informar ocorrências criminais relativa às pessoas desaparecidas e o sinal agro que é destinado a denúncia de roubo, furto e maquinários defensivos agrícolas, além de abjeato. Serviço de modernização da Polícia Rodoviária Federal. Um serviço de modernização, tecnologia, né? Estamos na era tecnológica, não tem como nós fugirmos dessa realidade. É uma nova geração e com certeza, né? A polícia está investindo nisso para um melhor atendimento ao cidadão. Muito bem, então tá aí, então baixe aí você que está acostumado, você que costuma transitar pelas rodovias, né? Do Estado, baixe esse aplicativo para que você possa ter essa comunicação mais rápida com a Polícia Rodoviária Federal. Agora vamos para Paranaíba porque um homem foi preso após ameaçar segurança de eventos. Aparca tá brabo mesmo, hein? Todos os detalhes com o Jean Martins. Olá, muito boa tarde a todos. Um homem de 22 anos foi preso no último sábado, 17, por volta das 22 horas, na Praça do Canaíba, durante o evento, após ameaçar a equipe de segurança. Segundo a ocorrência, a equipe de força tática da Polícia Militar foi acionada a comparecer ao evento que acontecia na Praça do Canaíba, onde, de acordo com o segurança do local, havia um homem ameaçando a equipe. No local, em contato com as partes, os seguranças relataram que o autor, o homem de 22 anos, estava no evento e começou a querer agredir uma mulher. E devido a isso, a equipe de segurança foi realizar a intervenção. Porém, o autor veio a começar a ameaçá-los, dizendo que iria pegar uma faca ou uma arma de fogo e atacá-los. O autor, visivelmente embriagado, não disse nada sobre o ocorrido. Diante dos fatos, o homem de 22 anos foi encaminhado à Delegacia do Preciso Civil para as devidas providências. Tá certo. Obrigado, Jean, pela sua participação. No próximo bloco, tem ela, a Tati Simon, e a casa é sua! Tati Simon, e a Tati Simon, e a Tati Simon, e a Tati Simon. Tati Simon, e a Tati Simon, e a Tati Simon, e a Tati Simon. Tati Simon, e a Tati Simon, e a Tati Simon. Tati Simon, e a Tati Simon, e a Tati Simon. T família através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico para implante, cirurgia em geral, e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades. Uma na Avenida Capitão Olinto Mancini 320 Centro e outra na Bruno Garcia 594. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. De volta com o TVC, eu falei que ela estaria aqui comigo e ela está bom. E cá estou mesmo, não era fake news. Bom dia para você também. Tudo bem? Tudo ótimo e você? Muito bem também. Como é que foi de final de semana? Coisa boa. Só no pedal. Passou assim, no estalar de dedos, mas foi muito bom. Muito bom. Vai perguntar do meu? O meu foi bom também. Desculpa. O seu final de semana também foi bom? Foi bom também, graças a Deus. Mas ó, já está na hora de mudar o... Isso, a nossa trilha. Ah, você viu que legal. Que ninguém dorme no ponto. Que legal. Vem aí, a casa é sua. Prova da vinheta. Ansiedade, estresse e tensão. Tudo isso junto pode refletir impactando, sabe aonde? Na sua saúde bucal. Pois é, um levantamento indica que 40% dos brasileiros sofrem de bruxismo. E a principal causa está associada a esses três sintomas. Olha só. Quando o estresse ou a ansiedade te dominam, como você costuma reagir? A cada 10 brasileiros, 4 têm o hábito de ranger ou de apertar os dentes para aliviar essa tensão emocional. A compressão exagerada dos dentes caracteriza o que, na odontologia, é conhecido como bruxismo. Segundo a dentista Letícia Carvalho, a ansiedade e o bruxismo têm tudo a ver. Tanto a ansiedade quanto o estresse, correria do dia a dia, tudo isso ocasiona no bruxismo durante a noite. No Brasil, quase a metade da população sofre de bruxismo e a maioria delas, sem nem saber. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, 40% dos brasileiros têm o hábito de ranger, deslizar ou apertar os dentes durante o sono ou até mesmo durante o dia, de maneira involuntária. E veja a história da dona Lourdes, a aposentada, que sofre com bruxismo. A senhora tem o costume de ranger os dentes, forçar o maxilar, acorda no dia seguinte até se queixando de dor aqui ou dor na cabeça por conta disso? Tem dia que sim, e às vezes acontece isso mesmo. Já procurou um dentista por conta disso? Já, eu uso até aquela plaquinha para poder dormir. Mas a senhora sofre de bruxismo? Eu sofro, infelizmente. A dona Sidneya não é diferente. Não, eu não sinto esses sintomas, mas o meu dentista diz que eu tenho. Dorme que nem uma pedra que nem percebe. É, mas ele diz que eu tenho. Tanto é que eu estou usando o aparelho, né, e depois eu vou ter que continuar usando o outro. O marido percebe que a senhora ranja os dentes? Dorme mais que eu. Mas ele ranja bastante, ele também tem. A senhora acorda com o barulho dele, mas ele não acorda com o seu. O transtorno causa dores musculares, alterações no sono e também estalos ao abrir e fechar a boca. Mas há tratamento? Sim, tem tratamento. Pacientes que rangem o dente ou apertam durante a noite, tem o tratamento com a placa miorrelaxante, que é uma placa de oclusão que usa durante a noite. E também casos mais severos, pacientes que já tem o desgaste dentário, a gente indica o tratamento com a toxina botulínica também, além da placa miorrelaxante. Alguns hábitos podem diminuir ou aumentar o risco de crises de bruxismo. Alguns cuidados podem ser tomados. Entre eles, a alimentação. É que o consumo exagerado de frutas cítricas, cafeína e refrigerantes pode gerar o acúmulo de resíduos ácidos na boca, o que pode provocar a erosão dentária e agravar ainda mais a condição. Por isso, a orientação é evitá-los. A mastigação, mascar chicletes ou roer unhas pode gerar um padrão compulsivo e causar o transtorno. Também a qualidade do sono. Para ter um repouso profundo, é indicado não interagir com telas, como celulares e tablets, pelo menos por uma hora antes de adormecer. E o autocuidado. A prática de exercícios físicos e terapias psicológicas auxiliam na diminuição da tensão e do estresse do dia a dia, que pode dar o efeito de provocar o bruxismo. Pacientes que já sabem que são ansiosos, são mais estressados, têm uma rotina corrida, a gente indica procurar uma terapia, ter uma rotina mais leve ali, melhorar o sono. E tem casos que podem usar aparelho já antes, caso o paciente já arranja os dentes, mas sem necessidade de usar aparelho antes para corrigir a mordida, que também pode ser que melhore. Ou, se não melhorar, depois, todo jeito, tem que usar a placa meio relaxante durante a noite. Toda desordem funcional é provocada pela ansiedade, pelo estresse ou por fatores genéticos. Segundo estudos, muitas pessoas convivem com o transtorno do bruxismo sem ter ciência do problema, uma vez que a compressão exagerada dos dentes acontece enquanto a maioria está dormindo. A principal recomendação é consultar com o seu dentista. Visitas periódicas ao profissional são importantes para a saúde bucal e somente um especialista qualificado poderá avaliar tratamentos para solucionar o seu problema. Pois é, viu? Só sofre de bruxismo? Não, graças a Deus. Então, na hora que bater a ansiedade, que bater o estresse, vai pedalar, vai correr, vai nadar, vai rezar, vai exercer a fé, vai ler um livro. Muito bem. Pois é, muitas outras opções para não ter o desgaste dos dentes e sofrer de bruxismo. Muito bem, dona Tati, muito obrigado. Muito de nada. Boa semana, amanhã você volta. Obrigada, volta se Deus quiser. Beijo para você, beijo para o pessoal de casa também. Bom, e agora você, eu tenho um recado muito importante. Você quer ficar bonito, não quer não? Ô, bonita! Então, preste bem atenção, porque toda quinta-feira, aqui no TVC, a gente faz o sorteio de um desconto de R$ 500,00. Isso mesmo, R$ 500,00 para você fazer qualquer procedimento de harmonização. Harmonização facial realizado na Clínica Harmonização Brasil, que, então, vai ficar de fora? Bom, para participar é fácil, basta mandar uma mensagem para esse telefone que está aí na sua agenda, aí na sua agenda, no seu visor, 998788106. 998788106. Manda assim com a frase, harmoniza eu. Eles vão te responder para você preencher o cadastro, e neste cadastro você já vai direto para o sorteio que acontece toda quinta-feira, aqui no TVC. 998788106. A Clínica Harmoniza Brasil. Dona Mari Verdans, estou de volta. Olá, senhores, Raul Espíndola. Temos recado? Temos, eu tenho que mandar um abraço aqui, ó. Para quem? Para a Elaine, do Nova Americana. Elaine, beijo. Beijo para você, abraço, ela mandou-se uma ótima segunda-feira. Para todos nós. E também quero mandar um abraço para a galera que mora lá no assentamento Pendengo, o sítio que fica em Castilho. A Cristiane está aqui nos acompanhando. Oi, Cris. Cris, um beijo para você, viu? E também mandar um abraço para o pessoal do Distrito Naval. Sim, o pessoal está aqui nos acompanhando, inclusive mandou até essa fotinha aqui, ó. Chega para lá para você dar uma olhadinha. Olha que banquete. Olha esse banquete. Será? Será, Israel? Aí não. Aí não. Oi? Estava demorando. Não, aí não. Não, não, não. Quem mandou foi o Sargento Santana, Fuzileiro Naval. Um abraço, Sargento. Sargento, tudo de bom para o senhor. Boa sorte aí para vocês aí, pessoal do Distrito Naval. No próximo bloco tem? Tem sorteio, já. Eucalipto Raio. Ah, não. É o sorteio. É o sorteio. Ó, diretor, você não me avisa. É um sorteio do Pinto Verde Amarelo? Dá tempo? Eu queria chamar o R... Tem o Eucalipto Raio, você não sai daí, não. Eu participei onde lá. Calma, segunda-feira ainda. Descansa. Vamos lá. Vamos lá. Procento Santana, então, quem será o sorteio pré-sorteado da semana? E hoje, eu tenho a sexta-feira R$ 1.200. Tcharam! Juliana Aparecida Arcanjo Alves, do Jardim Morumbi. Ju! Ô, Ju! Boa sorte! Sexta-feira, aqui no programa TVC Agora, você vai concorrer aí a R$ 500. Pois é, R$ 500, então. Então, já sabe, anota na agenda e não perca. Ô, Ju, se você já participou, se já está concorrendo, pede para a família aí participar também, Bom, agora sim. Eucalipto Raio, de clima da Copa, figurinha da Copa, tudo isso no RCN Esportes. Não sai daí, não. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no...